Caixa de direção estourada Vocês estão vendo? Cilindro solto, olha lá, olha ele se mexendo lá Olha o cilindro se mexendo lá Aqui, olha Trezeta solta Pivô folgado Aqui nesse canal eu sou acusado de toyoteiro É que eu puxo saco da toyota Que existe outras caminhonetes e tal E coisa, coisa e tal Aí quando existe um veículo como esse aqui Eu faço questão de mostrar Como que uma Hilux Consegue chegar Lá do serviço dela Vem fazer revisão Como ela consegue chegar Aqui, essa manga de eixo Faltando defletor Manga de eixo Para os leigos Essa peça aqui Essa peça aqui Veja a minha mão Isso aqui É uma manga de eixo Onde monta a suspensão Manga de eixo por que? Monta a suspensão, o cubo O disco, o rolamento Tudo é montado aqui Toda a suspensão é montada nessa peça Essa aqui é a coluna cervical da suspensão É a manga de eixo Tudo centraliza nela Tudo começa e termina nela Quase tudo Aí temos aqui O rolamento montado Sem Sem Defletor Olha isso Deixa eu fazer um reforço na luz aqui Pera lá Vai lá Olha aí Trezeta solta Pivô folgado Caixa de direção Estourada E mais Alguns itens Que vocês vão acompanhar Nesse vídeo Quando eu falo para vocês Comprar Hilux É porque eu vejo Essas coisas Eu Presencio Esses acontecimentos Aqui Certo De caminhonete Chegar nesse estado E a gente fala Rapaz Aqui é diferenciado mesmo Aqui é diferenciado E vamos fazer um vídeo Duplo impacto Vai ter essa Hilux E vai ter essa S10 Ambas cabines simples Olha lá É uma Hilux cabine simples Aqui também Será uma S10 cabine simples Fazendo troca de Disco Disco não Pivô Rolamento E Pivô E retentor Da manga de eixo Aqui Milionário me mostrar aqui Olha só Cardano da direção Esse ali é o Cardano da direção Tudo naquela Hilux Que vocês estão vendo ali Certo Que vocês acompanharam ali E aqui vamos trocar Pivô E o retentor Do semi-eixo E nessa E nessa E nesse serviço Vai ser feito o que? A gente vai Olhar o óleo Como que tá Dessa S10 aqui Vamos olhar o óleo Diferencial dianteiro S10 2000 que ano que é Beatriz Olha aí 19h20 Vamos ver O óleo Diferencial dianteiro Dela Beleza? E vocês vão acompanhar Esse vídeo Duplo impacto Dessa S10 E daquela Hilux Ali Após a vinheta Puxa a vinheta Senhoras e senhores Insaltações Aqui quem fala Leandetão Falamos direto Da Gautomecânica 4x4 De Sinop do Mato Grosso E vamos começar Mais um BDA 4x4 BDA O seu canal De que é verdade O seu canal preferido O seu canal número 1 O seu canal Assista o vídeo E fique fã Sim O seu canal preferido O seu canal Que você mais gosta De ser verdade Do YouTube Você é preciso Não vou ter fatiqueza Hoje não Não vou ter fatiqueza Não vou ter Não vou ter Não vou ter Ufa Não teve jeito Me pegou na fatiqueza Ali Assista o vídeo E fique fã Senhoras e senhores Como vocês viram Toyota Hilux Cabine simples De uso brutal Chego nesse estado Rodando aqui S10 Cabine simples Também De uso brutal Também Tá firme no propósito Ainda S10 é melhor Porque S10 S10 Tá só trocando Pivô Retretor Só com essa Hilux Que é 2012 3 Vamos ver Confirma o ano E aquela S10 É 20 Então você sempre Defende Hilux Não Eu não defendo Eu falo a verdade Tá bom Poxa Mas vamos lá Fazer o seguinte Vou mostrar outra Hilux Pra vocês agora Que interessante Essa Hilux aqui Incrivelmente cinza Certo Incrivelmente cinza O cliente chegou aqui E falou assim Cara Abre aí Que deve estar toda Estrunchada Tá toda Cabando com tudo O eixo traseiro Estourou Vê o que aconteceu O caminete Não parava na pista A gente assustou Olha o que está acontecendo Diferencial Será que o bloqueio Estragou de novo O que foi que aconteceu Senhoras e senhores Olha pra nossa surpresa O que que é Barro na roda Mas muito barro na roda Muito Daquela parede De 3 centímetros Olha aí E perceba um detalhe Que Só na vida real Pra acontecer Porque se fosse em filme Você falava que não acontecia Só na metade da roda Aqui ó Essa metade aqui É o barro Essa metade aqui Não tem Olha lá Não tem o barro aqui Só nessa metade Uma metade Uma roda Ah é outro detalhe Só nessa roda também A outra roda tá Não tem É Sujeira normal Não tem essa pelota de barro ali Encrustada Lavou metade Eu vou dizer o que aconteceu aqui Parou num posto Certo Vou arriscar Parou num posto E Lavou a metade Daquela roda ali A outra metade ficou suja A caminete sai Na A caminete sai Pra rodar Parece que tá acabando o mundo Impressionante né O cliente achou que era uma coisa muito grave É só lavar a roda que passa Aí ele pediu pra dar uma olhada Nas outras coisas Vamos olhar freio aqui Que eu tô olhando já Freio Alguma outra coisinha Vamos acompanhar Se servir dos seus três caminetes aí Milionário Pequeno samurai Estão agarrados na orelha Como é que é milionário Não tem um defletor Aqui ó Aqui vai dar pra perceber certinho Ó Montaram sem esse defletor Ó lá Onde é o defletor aí milionário Ali Olha lá E essa aqui ó Não tem O ladinho também O ladinho também tem um defletor né Olha lá Aqui ó No cubo Ó Olha ele aqui ó E aqui tá sem ó Tá liso Não Então senhoras e senhores Vocês vejam essas coisas Conseguiram montar Conseguiram Fizeram certo Não Não fizeram Tem gente que consegue Tem gente que sabe fazer O problema é na direção também Trocaram a bomba Mas Trocaram só a bomba né milionário A bomba não Pode olhar lá Aqui ó A caixa de direção Nós colocamos agora Essa caixa nós colocamos agora Aí o pessoal foi Trocou a bomba de direção Olha a bomba nova ali ó Olha lá Bomba nova Só que o problema maior Era a caixa A caixa que tá com sujeira Deve ter sujado a bomba nova E agora Numa dessa aqui Podem ter perdido A bomba nova do cliente Olha aqui Eu vou dizer o que aconteceu Eu vou até arriscar Falar o que aconteceu aqui Essa direção começou a roncar Aquele ronco Ronco de direção E realmente Quando ronca É bomba Só que ronco da direção É sintoma Ronco da direção É sintoma A causa Que você tem que investigar E a causa Nesse caso aqui Era a caixa de direção Com muita sujeira dentro Estourada a coxa Como vocês viram ali Deixa eu mostrar pra Leigo Vamos lá Foi essa peça aqui ó Olha lá Dois lados Folga na caixa Meu Deus do céu Folga na caixa E folga na caderno de direção O que eu falei Meu Deus do céu Olha a parte traseira aqui Não acredito É acho que não apertar a direita É que foi estourou E vazou pro bó Esse vim tá solto Melhor Mas você não vai lavar Isso aqui né Não Pra que lavar O Boris Boris falou Que não suja milionário Nem a sapata Não Não precisa Só reaperta ali Nem fluido de freio Nem fluido de freio Senhoras e senhores Olha esse melechete Que vocês tão vendo aí Olha esse melechete Vocês tão vendo Cilindro solto Tá lá Olha ele se mexendo lá Olha o cilindro O cilindro se mexendo Aqui ó Pois é Acabou com a Olha o que caiu De dentro do freio Olha a pelota lá Meu Deus do céu Impressionante Isso aqui ó O que tem de melhor Caiaba TFI Vamos colocar Nessa caminhonete Vocês tão vendo Como é que Por que que é Hilux Eu digo assim Ó gente Comprar uma caminhonete Que ela é Parruda É Hilux É Hilux Entendeu É Hilux Não tem Não tem crise Então você comprou Hilux Pronto Acabou Resolveu Seu problema É verdade Outra caminhonete Que a respeito S10 Já falei Diversas vezes Uma caminhonete Você pode comprar Também Tranquilamente É S10 Ela Também Atende Olha Aguenta Arroz também Vocês tão vendo O uso dessa caminhonete Aqui ó Olha lá Certo Ó a descova de aço nova Que eu trouxe Tem até um rasquetezinho Na ponta Então senhoras e senhores Aqui é um S10 Também De uso brutal E olha lá Então vocês percebam Que duas caminhonetes Que eu respeito demais S10 3 3 Hilux S10 E Triton 3.2 Temos uma aqui Descrito nosso Fazendo o caminho BDA de Compostela Eles tem canal no Youtube Ó Se inscreva no canal Descrito nosso Já pra Na estrada Já pra estrada Com o Fabi Certo Estão rodando o Brasil Com essa Triton Savana aqui E obviamente Essa caminhonete Tem o vídeo dela Que será Ou foi um vídeo De sabadão E aqui ele mesmo Filho Projetona Salete O menino Mais gineiro Do mundo Garrado na orelha Descarbonização De perda de tanque Projeto automático Fluido de freio Da direção Pacote Caminho BDA De Compostela Completa Mas essa Tem o serviço Dela Beleza O Leonardo Agora vai lavar Ali Desmontar A manga de eixo Que agora Vocês sabem O que é a manga de eixo E nós vamos acompanhar Essa Toda Essa Essas Essas Revisões Aqui Aqui é do Bastir Bastir Você está acompanhando Aí Bastir Os vídeos do canal Prontinha a suspensão Diferencial dianteiro Vocês viram montado Agora Certo Semi-eixo novo No vídeo Daquela Triton lá Tem eu montando Esse repado Da pinça aqui Vai começar a montar O motor E aí a gente coloca O motor no lugar E o câmbio E está pronta A caminhonete Está quase pronta Ponto Quase Beleza É isso aí Show de bola Deixa eu lavar Minha mão ali Quando eu digo Para vocês Que S10 É outra caminhonete Que eu respeito É por causa Disso aqui também Essa caminhonete É um pouco mais nova Sim é Está começando O seu uso brutal Sim está E olha o que está De terra caindo Aqui de cima Olha isso Olha o que tem De terra caindo Dela Está trocando ideia Sobre lavar A caminhonete Antes De fazer o serviço Mas Não dá Além de não ter Hoje mesmo A minha caminhonete Não foi lavada Hoje Porque não O menino Não está pegando Carro hoje Para lavar Que a gente conseguiu Eu deixei ela lá Cheguei hoje De viagem Cheguei hoje Fiz uma tomada Vocês vão ver No vídeo dela E levei para lavar Cheguei lá E ela falou Olha não Posso lavar hoje Traz amanhã Falei cara Vou deixar aqui Já que já vim Deixa aí E vai arrumando Um tempinho Você vai limpando Por dentro E ficou lá Vai me entregar Só amanhã Aí um serviço De cliente De cabine simples De fazenda Quer o carro Para hoje Porque tem que Voltar para fazenda Como é que faz? Não dá Gente Não dá Netão Você tem que fazer Um lavador Netão Vamos pensar Vamos pensar Alguma solução Mas por enquanto É isso aí Agarrado Como é que eu não bestia? Escova de aço nova E pronto E ali Olha lá Que beleza Tem até Se brincar Tem ouro Nessa terra Então vocês estão vendo Que a S10 Também é uma caminhonete Que aguenta o uso brutal Olha essa aqui Por exemplo Essas duas Um Hilux ali E um S10 aqui Eu ia falar A quilometragem dela Tem a quilometragem dela Olha isso aqui 270 mil quilômetros Senhor e senhores Duzentos e setenta mil km Envelheceu muito bem Essa S10 aqui Eu achei que tivesse Menos quilometragem Envelheceu muito bem Show de bola, né? Então é isso aí Vamos acompanhar Aqui Eu estou vendo Para acompanhar A drenagem do óleo Diferencial dianteiro Vamos ver Como é que está Esse óleo aqui Vamos ver Como é que está O óleo diferencial dianteiro Nessa caminhonete Então não estourou ainda Ligação recebida Gravação interrompida Vamos lá agora Acompanhar a drenagem Do óleo do óleo Do diferencial dianteiro Da S10 Vamos lá E apertar o barrão mesmo Nossa Começou a chover É que choveu demais Nesse dia aqui Nossa Muita chuva mesmo Aqui choveu demais Né? Aqui deu uma entrega Um pouquinho Mas Ficou cinco dias Meio diretão Diretão A noite mesmo Chuvia a noite inteira Até a noite aqui Olha isso aí Sempre queimado Sempre Bem sujo Olha lá Vamos conferir O respiro dele Vamos conferir O suspiro dele O suspiro O respiro A parte que faz ele Liberar a pressão ali Vamos ver como é que está Vamos colocar mais para cima Se eu preciso Olha lá Senhores Impressionante Né? Óleo diferencial De S10 Dianteiro Principalmente Troque junto Com o óleo do motor Não há negociação Ah é para 50 mil Não Não é Esse óleo sofre uma contaminação Absurda Vocês viram ali agora Eu não sei como está A gente olha agora Mas vamos trocar Vamos fazer o retentor E o semieixo ali Beleza? Semieixo não O retentor E o rolamento de agulha Tranquilo? Na Hilux Na Hilux Aqui do Barro na Roda Olha lá O cliente de autores Vamos fazer o freio Certo? Protocolo Aplicado aqui MG freios Como tem que ser Indústria brasileira Rádio E aqui na dianteira Como não podia deixar de ser Agora o Dimas vai entrar Com os dois pés Olha lá Espelho de Roda Eita nós Esse espelho da Hilux É impressionante Essa geração do Barão Os dois Os dois Mas estamos aí Vamos trocar Só tem o original Acabei de mandar um vídeo Para eu medir freios Para eles fabricarem Essa peça Para a gente ter Uma marca boa Que não seja original Tem uma marca boa Para a gente Ter disposição Aqui na Hilux Do Apocalipse Aqui ó Buxas de bandejas Já estão instaladas No lugar Já estão fazendo A troca de amortecedores Que estamos agarrados Na orelha Nessa outra aqui Está fazendo a troca Do óleo ali já Fazendo toda a parte De lubrificação Beleza senhoras e senhores É isso aí Começar 2020 Falar nisso Eu já falei Do Boris Barnes Não Netão Você está exagerando Porque nesse caso Aconteceu Um vazamento Tá Aconteceu o vazamento Mas e essa sujeira Essa sujeira aqui Fosse só o vazamento E estava todo melado Só de óleo E essa sujeira Essa praça aqui Aquilo que caiu Aqui de dentro Da onde veio isso O que é isso Porque Boris Barnes Falou que aqui não suja Mas limpar o sistema De freios Onde não tem rigorosamente Nada que se suja É realmente De se tirar o chapéu Tamanho o talento Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora Se aqui não suja Deve ser o que Fala que nome Até agora Ninguém Pessoal Eu estou falando pra vocês Deixa eu ver que boneca Eu estou Acho que eu estou com boneca Na Mitsubishi Deixa eu ver Na Mitsubishi Estou gravando O nosso jeito ali Você tem que falar Nos comentários Você tem que ir lá Convertir O nome mais criativo Aqui dessa sujeira Que tiver as curtidas Vai ganhar um boné Na Águia Beleza Acabou o boné Acabou o boné Vou ter uma nova Fornada de boné Pra passar pra vocês Se não Não Se não Não vai ter Mas a melhor O comentário Mais curtido ali Do que que é aquilo Já que não é sujeira Vai ganhar um boné Assim que chegar Beleza Vamos falar a verdade Essa tal de dona Hilux Sabe ser bruta Não sabe Senhoras e senhores Sabe ser bruta Olha aqui A óleo da direção A gente Nós aqui Vamos remover O óleo Olha lá Remover O reservatório Óleo não Não é reservatório Pra fazer aquela Higienização Pra lavar Por dentro Aqui ó Porque tá feia A coisa aqui dentro Certo Olha aí Rapaz Hilux sabe ser bruto Hilux sabe ser bruto Ah Esse mil aqui Tá com problema Diferencial traseiro Tá todo gastado Tá todo desgastado Você acredita nisso? Pois é E aqui nesse 10 Já tá terminando Óleo novo Tudo novo ali Beleza? E nessa Hilux cinza Aqui Foi feito Freio Como mostrei Ontem Freio Protocolo Águia Olha as rodas Lavadas Ô protocolo Águia Roda lavada Roda balanceada Olha aí Foi campana Também né Milionário Campana Sapato Olha aí Disco Pastilha E aí eu falei Pro cliente Ele falou Ó Ele tem uns Buxos pra fazer Falei ó Pelo menos Os espelhos de roda Vamos fazer também Aí ele fez ó Espelho de roda Disco E pastilha Certo? Show de bola né? E aqui Daquela Hilux Do uso brutal Aqui Tá ele mesmo Aqui ó Filho De dona Salete O pequeno Samurai Montando Amorcedor novo Caiabão Show de bola Senhoras e senhores Eles não tivemos Tempo de organizar Esse quadro De ferramentas Eu falei No outro vídeo Comprei isso aqui Pra trocar Esse quadro Botar esse Modular aqui Mas isso aqui Não aguenta A ferramenta não Aguenta Uma ferramenta Mais leve Vai aguentar Mas Vamos ver O que nós vamos fazer Aqui Vamos pensar Depois Com carinho Beleza Olha lá Protocolo Águia Graxa azul Graxa tem que ser azul Graxa azul na Hilux Olha aí Em todo Hilux não Aqui nesse serviço Graxa azul Tá vendo? Revisou aqui conosco É graxa Show de bola? Vou resumir em uma palavra Nota 10 Nessa brutal Aqui a gente descobriu Já tirou O isolamento Já? Não Tá aqui Tá aqui Mostra aqui O isolamento Olha lá Senhoras e senhores Isolaram O cano de freio Olha aí O que ele tava aqui Eu falei pra ele Você tá vendo? A gente faz um orçamento Aí vai desmontando Vai descobrindo Várias coisas Dentre uma das coisas É essa aí Cano de freio Isolado Agora como é que tira aquele prego Dali Que enganchou ali Vai bombar? É que o do ar Não sai nenhum Do ar E aí mexendo aqui Olha só Como é que eles quebraram Esse suporte aqui Como é que quebra esse suporte? Fala pra mim Como é que consegue? Eu vou falar pra vocês Amortecedores montados Pode trocar um cabo De freio de mão Também Rapaz Que desbulhada Essa aqui Essa é a revisão Brutal Começando o ano Com a Brutalzona Olha esse W4 cinza Aqui é um Hilux Cinza aqui Fez o freio Agora esse W4 cinza O tal do cinza É bonito Mas tem um caminhete Cinza ali fora Que eu vou contar Pra vocês Tem um caminhete Cinza ali fora Que tá bonita Também Vocês vão querer Uma ação Com a trovada Olha lá Chegou Chegou agora Da lavagem Pós viagem Olha aí Vocês querem Uma ação Com a trovada Suspensão montada Agora Olha os defletores Aqui ó Olha um defletor Aqui Certo Olha o outro Defletor Aqui Olha ele aqui Tá vendo Cubo montado Teve que trocar tudo Nada prestava aqui Cubo novo Rolamento Tudo novo Viram aí Carro de direção Terminal Amortecedor de caiava Retentor Original Fica até bonito Espelho Espelho Também não tinha Buxas Parafuso de cambagem Também Nenhum prestava Certo Semi-eixo Olha aí Bandeja Sistema de freio Tirou a ponta de eixo Pra mexer Tirou a ponta de eixo Aqui pra mexer Na Naquele problema Aqui da traseira Aqui Tava tudo bagunçado Cabo de mão novo Show de bola Então é isso Olha lá Pivô Rapaz Que brutal Nessa aqui Pivô Show de bola Tem que gravar O troller ali Tá funcionando O troller Tem que finalizar O troller Vamos lá Então Senhoras e senhores Vocês se lembram Que essa camionete Tava no elevador Ali da frente Certo Rapaz Ela tinha Tanto isolamento Nesse freio traseiro Tinha isolamento Aqui Tinha isolamento Aqui na válvula Tinha três Você falou Aqui na válvula Tava cheio de prego Quase que a gente Não consegue fazer O freio sair E a gente foi Voltou Foi e voltou Estamos tentando Agora fazer Ela dar o freio Aqui Certo Estamos corrigindo A parte Foi feito caro Dando a camionete Olha aí Semi-eixo Pivôs Parafuso de cambagem Show de bola Senhoras e senhores Show de bola Olha lá Bandejas Amortecedores Sensacional Então O que aconteceu Aqui As pessoas Em vez de arrumar O freio aqui E outra coisa Isolaram tudo Isolaram tudo Rapaz Eu não sei Para que Isolaram tanto Ah o suporte Aqui foi trocado Lembra Que estava quebrado Olha lá E você trocou Ou soldou Messias O suporte Que trocou Ou soldou Eu soldei Você soldou Rapaz Mas ficou Parecendo Novo Olha aí Lembra Que estava Soltos Aqui É Meu amigo Para resolver O problema Tem que agarrar Na orelha Olha lá Agora Agora vamos Continuar Aqui o serviço E vamos Já ver Aqui Está na reta Final Senhor e senhores Com tanta Tubulação Isolada Nessa caminhonete A gente Vai tentando Montar Tentando Tentando E aí Olha só Descobrindo Agora Cilindro mestre Não tem Mais ação Nenhuma Vamos trocar O cilindro mestre E vamos Ver se a gente Consegue Resolver Esse problema Do freio Não está Dando freio Não está Dando freio Será que Tem alguma Outra coisa Dealdada Nessa caminhonete Bom Aparentemente É só O cilindro mestre Vamos colocar Ele no lugar Agora E vamos Testar Vamos Ser para testar Olha quanto Risco Tem Nessa caminhonete Na lataria Está vendo É uso Brutal Minha amiga Aqui é uso Militar E finalizando O serviço E esse vídeo O cilindro mestre De freio Teve que ser trocado Mesmo Só o cilindro mestre Resolveu O cilindro mestre Novo Show de bola São senhores Show de bola Olha aí O cilindro de freio Trocado Caminhonete Funcionando Essa aqui É a caminhonete Do Aquelas Daquela O que a gente Já vai levar Ela Depois termina Esse vídeo Aqui Só um momento Ué Mas a revisão Dessa caminhonete Não estava pronta Por que Que está tudo Desmontado Na frente Aqui Por que Que está Sendo diferencial Do traseiro Ué Por que Que tirou A caixa De transferência Por que Tirou A caixa De transferência Senhoras e senhores Após toda Essa revisão Aqui Quando a gente Tirou o óleo Da transmissão Gâmbio Experenciais A gente viu Que estava Queimado Podre Cheio d'água Cheio de água Estava uma lama Dentro dos componentes O que a gente fez Avisou para o cliente Tudo Ele está sabendo Ele está ciente Quando trouxe a caminhonete Para fazer a revisão A gente explicou tudo isso Para ele Está ciente E é cliente antigo da oficina A gente se entende Beleza Não deixa Eu digo para vocês E para todo mundo Não deixa Quando é chegar nesse ponto Chegou essa aqui Não negligencie Essa troca de óleo De transmissão Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus O Zé Frisinho Vai falar nesse vídeo Estragou porque Trocou o óleo Não imbecil Estragou porque Não trocou o óleo Outrora No passado Não fizeram a troca Na quilometrática Deveria ser feita Trezentos quilômetros Atrás Trezentos mil E fez isso aí Mas Esse vídeo Da transmissão Em breve Vocês verão Eu já estou gravando O vídeo da transmissão Mas o da revisão Encerra agora Beleza Aqui você aprende A cuidar da sua feminina Da melhor maneira Possível Portanto Você ainda Você ainda não é inscrito Nesse canal Você ainda não Se inscreveu Não compartilhou Não deu like Não comentou Comente 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 Em breve Um vídeo completo Falando Dessa parte de óleo De transmissão Beleza Srs. e senhores Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua feminina Até o próximo vídeo Se Deus te quiser E Aquele abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho